Um, 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 ah, 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 oh Um, 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 ah, 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 oh Um, 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 passando óleo no bumbum Passando óleo no bumbum, um, 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 um Passando óleo no bumbum, tô louco pra te ver Coloca o biquíni, te espero lá na praia Pra eu enlouquecer, coloca aquela minha saia Hoje eu quero você, sem sentimento algum Tô louco pra te ver, passando óleo no bumbum Um, 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 passando óleo no bumbum Um, 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 um Passando óleo no bumbum, tô louco pra te ver Chegando lá na praia, cê tá toda saiadinha Joga a canganaria e daquela empinadinha Vem me olhando por baixo, joga o charme especial Só de imaginar, já tô passando mal Já vou me aproximando, sinto perto de você Você olha pro lado e fixe que não me vê Seu corpo é perfeito, não tem defeito nenhum Tô louco pra te ver passando óleo no bumbum Passando óleo no bumbum, passando óleo no bumbum, passando óleo no bumbum Tô louco pra te ver Coloca o biquíni, te espero lá na praia Pra eu enlouquecer, coloca aquela minha saia Hoje eu quero você, sem sentimento algum Tô louco pra te ver passando óleo no bumbum Passando óleo no bumbum, passando óleo no bumbum, passando óleo no bumbum Passando óleo no bumbum, passando óleo no bumbum Tô louco pra te ver Chegando lá na praia, cê tá toda sanhadinha Joga canganaria e dá aquela empinadinha Vem me olhando por baixo, joga um charme especial Só de imaginar, já tô passando mal Já vou me aproximando, sinto perto de você Você olha pro lado e fixe que não me vê Seu corpo é perfeito, não tem defeito nenhum Tô louco pra te ver Passando óleo no bumbum Passando óleo no bumbum Passando óleo no bumbum Passando óleo no bumbum Tô louco pra te ver Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Obrigado.